Olharam bem. Olhem a realidade disso. Dá vontade de chorar, não dá? Artigo 35 do Código de Defesa do Postulado. Ela pode exigir uma de chocolate, por exemplo, lotada de chocolate, como na propaganda. Ou ainda ela pode exigir o inciso 3, rescindir o contrato com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada monetariamente atualizada e perda de danos. Ou seja, ela poderia ligar reclamando, pedir o dinheiro de volta e, dependendo do caso, dá para pedir dano material e dano moral. Além disso, aquela propaganda é totalmente enganosa. Artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. Parágrafo primeiro enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário inteira ou parcialmente falsa ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Veja que no presente caso induziu claramente elas em erro em relação à quantidade. E aproveitando, já que vou contar um caso também muito parecido que aconteceu comigo. Eu pedi uma pizza por aplicativo, era de calabresa. E na propaganda em questão vinha com várias calabresas, coisa linda, né? Era até uma pizzaria muito conhecida ainda, não vou nem citar o nome. Aí, quando chegou, chegou umas 6, 7 calabresas. Eu falei, meu Deus, que propaganda enganosa. O que eu fiz? Pedi meu dinheiro de volta, mandei foto, mandar meu dinheiro de volta e comi aquela pizza daquele jeito mesmo. Ah, mas o certo não é devolver o produto? O certo é, mas compensa mais para a empresa deixar contigo aquele produto ali do que ir buscar ainda mais agora em época de pandemia. Então, se acontecer isso contigo, já sabe, né? Artigo 35, inciso 1, pede o produto igual está anunciado ou inciso 3, pede seu dinheiro de volta. Gostaram da aula de hoje, né? Então, já me segue para mais.